Música As ações de segurança preventiva chegam a baixada do sol, a campanha denominada meu vício é viver foi lançada com o intuito de promover o enfrentamento contra o crack e outras drogas a promoção é da Secretaria de Segurança Pública, repórter Rose Lima Na realidade desde ontem estão sendo realizadas aqui várias atividades e nós já vemos aqui atrás o pessoal da melhor idade tem gente que diz da maior idade ou já falando dos idosos, conversa, nada disso aqui é a melhor idade e a gente já vê os idosos ali fazendo seus sons, outros escutando tem várias atividades também, nós observamos várias tendas, principalmente com panfletos, com informações e eu vou conversar aqui com a Suzy, a Suzy Lamas, que é coordenadora do Comitê Estadual de Enfrentamento do Crack e Outras Drogas e também através da Secretaria de Segurança está coordenando essa campanha pela camisa dela aqui, olha o slogan, meu vício é viver, campanha pela paz, semana sobre drogas a importância, a gente sabe que realmente não tem tamanho um evento como esse, dessa estrutura dentro de um bairro considerado um bairro periférico, onde abrange realmente uma população, um público-alvo vai permanecer durante toda essa semana, o que o pessoal que vem visitar aqui pode esperar? Quem vier aqui pode esperar bastante informação, atendimento de serviços públicos, atividades culturais e assistenciais Em que sentido? Nós estamos durante a semana inteira aqui informando dos serviços que existem aqui na cidade de Rio Branco no nosso município, em relação à saúde, assistência social, segurança e educação nas barracas nós temos a realização de testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C nós temos atividades culturais como o forró da melhor idade nós tivemos ontem, no dia de São João, atividade cultural de quadrilhas apresentação de Kung Fu, vamos ter hoje, a partir das 18 horas, hip hop, quadrilhas nós estamos tendo nesse exato momento agora, no auditório da escritura de educação um seminário sobre drogas para diretores das escolas de Rio Branco então, é uma atividade vasta paralelo, agora nesse momento está acontecendo também uma atividade para a juventude aqui no bairro João Eduardo, uma atividade esportiva é a semana inteira de atividade, porque nós temos que trabalhar não só o doente mas a família está com ele, todo, tudo que faz parte, que possa ajudar essa pessoa que vive no mundo das drogas, para que nós possamos inspirá-lo nesse vício que é o grande mal da humanidade que já sabe, conhece bem, como é gostoso, gostar de alguém Oi, morena, deixa eu gostar de você Morena, sabe viver, morena também tem querer Oi, morena, deixa eu gostar de você Oi, morena, deixa eu gostar de você